Gente, a abelhinha, gente, a abelhinha que passou por aqui, passou ontem, foi a Anitta que veio vestida de abelha, mas que eu saiba, ela não picou ninguém dessa vez. Agora quem tá chegando aqui na nossa... Abelha Rainha Maria Bethânia, rapaz, não me envolva nessa confusão não. Mas quem tá chegando aqui, ele, o mestre Luiz Caldas, o cara que inventou a share music e tá completando esse ano 57 carnavais. Calma, Érico, você tá cansado, tá com sono? Como assim o cara tem 57 carnavais? Começou a trabalhar, primeira vez que ele cantou profissionalmente, foi aos 7 anos de idade, num bailinho de bairro. De lá pra cá, Luiz Caldas virou o que virou, ganhou o mundo inteiro e é o cara que eu conheço que mais produz música nesse país. Ele vai produzindo, tem estúdio em casa, vai gravando, vai gravando, vai gravando, depois entra no Spotify e descobre o tanto de música que ele tem. De 2013 pra cá foram mais de mil canções, mas é que eu mais amo. É... Vamos de Luiz Caldas? Vamos pra cima do trio? Com vocês, meu rei, Luiz Caldas. 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 Música Salve, salve, salve o Luiz Caldas Olha o biso, o incrível que ele tá Sempre tem aquele lápis no olho delineado Um chapéuzinho, cabelo solto E sempre descalço, né? Vamos de música, Luiz Caldas Música Seria bom se todo mundo pudesse entender Um lado com o seu desejo pra obedecer Virei em paz, amor, quando fosse crescer E comigo com as mãos, não me sorri Eu não sou brava, eu quero acabar chapada no radear Fazendo os rios depois, poder via Compartilho na mão, chantinho na vestida E dar duque aqui no cabelo vestido Mas mas aí não pode pensar Que já não temos tempo a perder Pra não encher Vou lutar, ouba, ouba Só um livro, rapaz, e vilê Música Seria bom se todo mundo pudesse entender O lado bom que a vida tenta perecer Querer paz e amor, depois se crescer Um domingo com mais condição de seguir Eu não sou brocha de cana, abaixa pra não badear Fazer meus filhos depois poder criar Com pratinho na mão, shortinho pra vestir E da educação nunca vou desistir Mademoiselle não pode pensar Que já não temos tempo a perder Pra não mexer, vou lutar, opa, opa Sou bonito com uma paixinha e lê Seria bom se todo mundo pudesse entender O lado bom que a vida tenta perecer Querer paz e amor, depois se crescer E o domingo com mais condição de sorrir Eu não sou brocha de cana, abaixa pra não badear Fazer meus filhos depois poder criar Com pratinho na mão, shortinho pra vestir E da educação nunca vou desistir Mademoiselle não pode pensar Que já não temos tempo a perder Pra não mexer, vou lutar, opa, opa Sou bonito com uma paixinha e lê Est Es Vorsprud E da educação nunca vou desistir Isso aqui é, estou aqui Ok, verdade, não sei Até o dia, dá pra ter Per Girl Essa aí Uma emoção Tivendo te Tivendo te 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4